A gente tem que pensar, então o primeiro passo é esse aqui, que é o mapa de atores, né? Quem que vai participar do projeto, pra quem vocês querem atender, aí que é o coração, eles chamam de coração, que é todo mundo que vai participar, o usuário principal, pode ser um artesão, que é uma mulher, mulheres de 25 a 28 anos, então esse é o coração do projeto, todo mundo que vai estar lá no dia a dia.